Fala meus amigos, canal Pesca Neto para RJ na área mais uma vez com um vídeo novo Desculpa, fiquei um tempinho sem postar, muita correria do dia a dia, mas estamos de volta Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos É muito importante o seu like, a sua inscrição, ative as notificações para você estar recebendo as novidades No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer esse assist hook aqui, de slow jig Mas já vou estar dando também a dica para como você vai fazer ele se você for usar somente para speed jig Que é um anzol só Com esse vídeo de hoje você vai aprender de uma forma que você vai conseguir fazer os dois Então por favor, o seu like é muito importante, compartilhar com os amigos é muito importante Assim que eu tiver mil inscritos aí vou estar fazendo live, vou estar fazendo sorteios aí de materiais E vamos estar com mais dicas aí, vídeos de pescaria, tá bom galera? Então vamos lá, ajuda a gente a dar uma força aí para o canal, para o crescimento do canal Pesca Neto para RJ E sem mais delongas aí, eu vou estar virando a câmera para a gente estar começando a gravar aí Já vou estar mostrando os materiais também ao mesmo tempo Você vai precisar e você vai ver como é fácil Então sem mais delongas, solta a vinheta Então pessoal, câmera aqui já posicionada aqui Então nós vamos começar aí com os materiais aí necessários aí para você estar fazendo isso aí Kevlar Anzol aí, no caso aqui é um anzol para slow jig Vou estar usando 2 barra 0, vou estar usando ele aí para iscas aí de 100 gramas, 80 gramas, tá? Solid ring Tem essa pecinha aqui, que é a mesma coisa daquelas pecinhas que a gente usa para atado de fly aí Para estar passando aí a linha Um cortadorzinho, pode ser uma tesoura, pode ser até um estilete, mas eu uso esse cortadorzinho aqui E a agulha para estar passando aí o Kevlar dentro do próprio Kevlar, né? A gente enfia ela por dentro da malha Não é isso? E puxa de volta, vou estar mostrando vocês aí como é que é Eu tenho essa mais fininha E tem essa mais grossinha aqui Então eu vou tentar focar aqui O melhor possível aqui para você estar vendo como é que funciona, como é que ela é Mas isso daí você vai achar no Mercado Livre, Aliexpress Olha, tá vendo? Ela é assim, você fecha aqui quando você vai puxar o Kevlar para dentro Quando você vai enfiar ela para dentro do Kevlar, ela vai assim Depois você vai colocar a pontinha do Kevlar aqui nesse ganchinho Vai fechar Vai fechar Né? E vai puxar Então vamos estar vendo aí Na prática aí, tá ok? Então o que é que eu vou fazer? Vou usar essa isca aqui Para modelo, né? Então o que é que eu vou estar fazendo? Vou estar tentando tirar mais ou menos aqui o tamanho que eu vou precisar Né? Deixa eu desembarassar um pouquinho aqui rapidinho Se você for fazer para Speed, você vai cortar um pedaço só Se você for fazer para Slow Você vai fazer duas vezes a mesma coisa dentro do Solid Ring Então tá aqui o anzol aqui Eu vou deixar Mais ou menos aqui um centímetro Um centímetro e pouquinho aqui, né? Porque depois eu vou estar fazendo o atado aqui Então eu vou estar também chegando cá em cima na isca Né? Então eu vou deixar ele um pouquinho Mais ou menos no meio da isca Então vai ser mais ou menos esse pedaço aqui Que dá mais ou menos Tá vendo? Quase a agulha toda aqui Né? Então eu posso até estar passando na agulha toda Sem problemas E depois eu posso cortar o excesso Mas eu já sei que vai dar certo Então eu vou vir com a agulha aqui Com a garrinha dela aberta Né? Meio ruimzinho de focar Vendo aqui Kevila aqui Eu vou botar dentro do Kevila Dentro da malha dele aqui E vou estar passando Ó, já foi Tá vendo? Bem retinho Pra ela não sair no local errado Tá vendo? Dentro do Kevila E quando estiver chegando aqui no final Aqui, ó Eu vou pegar Vou dobrar aqui E vou atravessar a ponta dela Entendeu? Pontinha dela aqui Passei a ponta dela Então eu vou estar puxando aqui a travinha aqui pra cima Ó, a travinha aqui Né? Vou deixar aqui Vou marcar aqui mais uma Aqui, ó Vou dobrar E vou cortar Vou cortar aqui Tentar fazer o mais rápido possível Mas tentando explicar o melhor possível também Pra Não ficar um vídeo, né? Faltando informação aí Você vai pegar o solid ring Vai passar aqui Né? Vai passar aqui dentro aqui Aí você vai pegar Essa pontinha aqui Vai jogar dentro do ganchinho da agulha E vai fechar a travinha aqui, ó Tá vendo aqui? A travinha tá fechada Segurando na pontinha aqui Do Kevila Aí você vai pegar aqui Vai puxar Aí ele vai engrossar, tá vendo? Ele vai engrossar Aí você vai Com o talentinho aqui Com paciência Puxar por dentro Puxar por dentro aqui, ó Ele tem que passar de volta A agulha tem que voltar Aqui já passou Ó, passou A ponta da agulha aqui, ó Já tá aqui Com a pontinha do Kevila Até soltou, né? Então, depois que você fizer isso aqui Você vai, ó Esticar ele direitinho Deixar ele bem justinho aqui no No seu solid ring Né? Isso pra um anzol, né? Então você vai repetir esse processo duas vezes Se você for fazer Pra Speed Gig Você Daqui você já vai Preparar pra colocar no anzol Entendeu? Preparar aqui pra colocar no anzol Se você for fazer Speed Gig Um anzol só Mas como eu vou precisar De usar dois anzóis aqui Então eu antes de começar A colocar o anzol Já vou preparar mais um Logo Já vou colocar no No solid ring Pra depois que eu já estiver colocando no anzol Eu não ficar espetando meu dedo Então eu vou repetir o processo aqui mais uma vez Vai pegar aqui Vou pegar a agulha Vou abrir a travinha Abrir a travinha Né? Vou vir aqui dentro Dentro da malha, ó Não é difícil Não é difícil Outra dica aí pra vocês Tem uns Kevila que é difícil de você Conseguir Ó, esse aqui saiu no lugar errado Pode acontecer com vocês também Você vai fechar a travinha Puxar a agulha de volta E começar de novo Ó, por isso que o Kevila aqui Perto da ponta da agulha Tem que ficar bem Retinho, ó Senão ele acaba saindo Na hora Errada Aí aqui já tá bom Tamanho já tá bom Dobra aqui E joga ele pra fora aqui Da malha Aí eu vou fazer o mesmo esquema Vou pegar aqui Vou marcar aqui, ó Vou dobrar E vou cortar aqui Vou deixar O dobro do tamanho que eu preciso Porque ele vai passar de volta por dentro Cortei aqui Aí eu vou pegar Aquele outro que já tá pronto Aqui com o Solid Ring Vou colocar aqui dentro de novo E vou Colocar no ganchinho aqui E vou fechar A travinha da agulha Fechei a travinha da agulha Pra poder você conseguir passar de volta Se você não fechar a travinha da agulha Não passa de volta Ó, o meu aqui escapou Ficou aqui, ó Escapou, ó Vou ter que fazer de novo Não tem problema não Vou ter que tirar aqui Fechar a trava Puxar a agulha Aí você, ó Aí você, ó Tá vendo? Não vai Você tem que Fechar a trava E puxar a agulha todinha de volta Até o final E começar tudo de novo Abrir a trava E vir com ela de novo Porque senão A trava fica agarrando No meio do caminho Não tem problema não É porque eu tô explicando Quando a gente tá fazendo Sem que tá Explicando muito A gente faz mais rápido Então voltei aqui de novo Dentro aqui E Travo bem aqui A pontinha Do Kevlar Travo aqui Fecha a travinha Já vem chegando com esse aqui Aí aqui você vai mexendo de leve Não força muito O Kevlar vai dobrar E vai passar pra dentro do outro Devagarinho Passou Quando ele passa Também vai embora Tirei Estico aqui A pontinha Volto aqui Dou aquela ajeitadinha Prontinho também Esse aqui Então Ficou assim Ficou O Solid Ring Com dois Kevlar aqui Então fica bem legal E aí chegou a hora De prender o azol Não vou ficar Enrolando muito não Agora eu vou marcar Aqui de novo Na isca Certo? Lembrando que Você vai botar ele aqui E a linha E a linha vai no Solid Ring E aqui pra prender na isca Você vai botar um Split Ring Então ele vai ficar acima Então você pode segurar ele mais ou menos aqui Trazer aqui E marcar o local que você quer Eu costumo deixar pelo meio aqui da isca Eu não gosto de deixar passar do meio Então aqui eu já marquei o lugar aqui Agora aqui Essa parte aqui é muito importante Se você quiser que seu anzol fique virado Pra dentro ou pra fora E não pro lado Você vai segurar aqui Na posição que o Solid Ring Fique virado assim pra você Já tá marcado aqui O local onde eu vou passar Vou pegar a ponta do anzol Vou vir no meio Do Kevlar No meio do Kevlar Nessa posição Tá vendo? Nessa posição aqui O seu anzol ficar virado Pro lado certo Senão depois o anzol ficar torto E assim é legal Que se você botar na posição Não tem como O anzol ficar torto Passei Vendo aqui Como é que eu passei E aqui Aí o que eu vou fazer Vou rodar Porque ele vai ficar A parte aqui Que você vai atar Fica nas costas Do anzol Então vai ficar assim Vendo aqui Então agora Vou dar um pause aqui Que eu vou Mexer a câmera de novo Pra mostrar aqui Como é que faz o atado aqui Tá certo? Vou cortar o excesso Vou cortar aqui assim E vou virar a câmera aqui Que eu vou prender Na minha morcinha aqui Pra mostrar pra vocês A parte do atado Então pessoal A câmera já tá Posicionada aqui Eu peguei essas colas Aqui de secagem rápida Né? Coloquei um pinguinho aqui Né? Já tirei o excesso Coloquei um pinguinho aqui Só pra ele ficar Paradinho aqui Na posição que eu preciso Vou tá usando Vou tá usando Essa ferramentazinha aqui É... Essa foi eu mesmo Que fiz Mas você encontra aí Pra comprar aí No Mercado Livre No AliExpress Em lojas de pesca Né? É... Pra atado de fly Prendi nessa morcinha aqui Porque eu não tenho Aquela morça própria Pra... Pra atados Né? E... Aí o que que eu vou fazer agora? Eu vou passar essa linha aqui Bem justinha, né? Nesse corpo aqui No corpo do onzol Prendendo Esse kevila aqui No onzol Então o que que eu vou fazer? Eu vou botar mais um pinguinho aqui Dessa cola E vou fixar aqui A minha linha aqui Entendeu? Segurar aqui um pouquinho aqui Só pra poder ela Ficar aqui firme aqui Vou dar umas voltinhas aqui Pra ela não ficar correndo Quando eu fazer força aqui com ela aqui E também pra eu poder ficar com essa mão livre aqui Pra eu estar passando O kevila aqui Por fora aqui Então você vai começar a fazer isso aqui No início vai rodar um pouquinho Você segura aqui Você vai começar a apertar aqui E ela vai começar a ficar no lugar Então você vai Fazendo isso aqui Passando, tirando Tem que Tem que ter paciência Depois também Ela vai sair um pouquinho Pro lado Aí a gente vai pegar o alicate E vai Tá fazendo Esse O kevila Só Fica mais fácil Você pega o alicate Vem aqui Roda ele aqui Ajeita na posição Estica aqui E vai passando Eu tô usando aqui Eu não tô usando Essas linhas Pra atado não Eu tô usando Eu tô usando um multifilamentozinho O restinho de multifilamento Que eu tinha aqui Bem fininho aqui 0,18 Aí você tira aqui E vai Passando Agora ele já tá chegando Mais perto Ele tá bem curtinho Ajeita Isso Ajeita bem Continua aqui Fim Esticada Certo Fazendo um pouquinho De força aqui Quanto mais Justinho ficar aqui Mais seguro Mais firme Certo O vídeo vai ficar um pouquinho Longo Mas pelo menos Eu creio que Todos que assistirem Aí Vão tá entendendo Se você estiver gostando Das dicas Deixe seu like Se você não for inscrito Se inscreva no canal Compartilha com seus amigos Que gostam de pescar Que gostam de usar Um jig Uma isquinha artificial Um jump jig Vai acertando Aqui Aqui também Às vezes Você tem que Recolher aqui Né Creio que tá dando Pra ver Apesar da minha mão Tá um pouquinho Na frente Mas depois Eu vou mostrar Como é que ficou Aí Vai continuar Aqui Até ele chegar Lá no final Lá na pata Do anzol Entendendo Vou fazer Um pouquinho Aqui sem A mão Aqui na frente Entendendo Como é que O anzolzinho Tá preso Na amostra Mas tá mexendo Porque eu tô Firmando bem Aqui Tô ajeitando Aí ele vai Chegar Na Na pata Do anzol Aqui Você vai Deixar ele Retinho Aqui Vai Cheguei na pata Do anzol Aqui Parei O que que eu vou Fazer agora Ele tá certinho Aqui 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 também Ele tá certinho Vou pegar A cola E vou passar Aqui nessa Nessa área Todinha Aqui Que eu Vou dar um Grauzinho Bom aqui Na cola Aqui Não a ponto De ficar escorrendo Sujando tudo Mas vamos Dar um Grau Aqui Na cola Aqui E vamos Espalhar Bem Ela Aqui Por toda Essa parte Aqui Entendeu Então Aí Você Pode pegar Aqui Dar mais Umas Voltinhas Assim Voltando Só Mesmo Pra poder A linha Grudar Aqui Na cola Aqui E aí Você vai Pegar Vai Cortar A linha Aqui Ele não Vai sair Mais Porque a cola Já tá Secando Essa cola É rápida Conforme A gente Sabe E Você pode Vim Aqui Pronto Deixar Bonitinho Né E aí Você vai Repetir Esse mesmo Processo Como é Que fica Aí Direitinho Tá vendo Vou tá Virando Aqui Pra Essa Folha Branca Que eu Coloquei Aqui Como é Que ele Fica Aí Aí Daqui Você pode Colocar Um Atrativo Pra Slow Não é Muito Bom Mas Você Pode Colocar Tá vendo Como é Que ele Ficou Certinho Aqui Com Na Posição Aqui Do Solid Ring Então Pra Você Aí Se fosse Um Speed Se fosse Para Speed Seria Só Isso Aqui Só Uma Vez Só Só Que Com 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 Lógico Apropriado Para Speed Aí Você Poderia Colocar Lulinha Ele Ficaria Mais Ou Menos Dessa Forma Aqui Você Pode Colocar Um Atrativo Você Pode Colocar Lula Pode Colocar Aqueles Pelinhos Coloridos Cristal Flash Né Então Fica Assim Vou Dar Um Paus Aqui Vou Estar Repetindo O Mesmo Processo Do Outro Lado E Vou Estar Mostrando Para Vocês Então Pessoal Adiantei Aqui Porque Se não O Víde Ia Ficar Muito Longo Então Ficou Dessa Forma Aqui Né Ficou Separado Um Do Outro Isso Facilita Muito Para Você Estar Colocando Seu Split Ring Aqui No Meio Está Colocando Na Isca E O Resultado É Esse Aí Anzol Virado De Frente Teve Gente Que Me Perguntou Ah Mas Eu Preferiria Colocar O Anzol Para De Fora É Só Você Virar Você Virar Vai Ficar Do Lá De Fora Mas As Pessoas Usam Dessa Forma Aqui Até Porque Quando Você Está Trabalhando A Isca Isso Aqui Vai Trabalhar Então Esse Anzol Vai Mexer Ele Não Vai Ficar Nessa Posição O Tempo Todo Né Então Está Aí Esse Foi Mais Um Vídeo Se Você Gostou Do Vídeo Você Por Favor Deixe Seu Like Compartilha Né Seu Like É Importante A Suscrição Mais Ainda Porque Para A gente Conseguir Fazer Live Precisa De Pelo Menos Mil Inscritos E Eu Estou Doido Para Começar A Fazer Um Live Com Vocês Aí Né É Vão Surgir Vídeos Novos Tá Pode Deixar Que É Devagar Mas A Gente Está Preparando O Melhor Possível Né Para Estar Trazendo Sempre Essas Dicas Aí Existe Alguns Outros Vídeos Na Internet Ensinando Aí Mas Esse Vai Ser Mais Um Né Muitas Das Vezes Você Está Pesquisando Vai Ver Um Vídeo De Outro Você Vai Acrescentando Vai Agregando De repente Você Vai Conseguir Fazer Até Melhor Do Que Eu Então Eu Quero Agradecer Aí Já Passamos Dos 300 Inscritos Quero Mais Uma Vez Pedir Deixe Seu Like É Muito Importante Eu Estou Recebendo Pouquíssimo Like Nos Vídeos E Não Custa Nada Você Não Vai Pagar Nada Só Vai Apertar O Botão Do Like Você Não Vai Ter Compromisso Nenhum Comigo Isso Vai Me Ajudar Vai Me Estimular Também A Trazendo Coisas Novas Para Vocês Aí E Eu Quero Agradecer Muito Obrigado Por Tudo Esse É Mais Um Vídeo Muito Obrigado E Fiquem Com Deus